Ode, ode. Ode, ode. Sai, ode. Sai, ode. Sai, ode. Sai, ode, ode. É só vindo. É só vindo. Obrigado, senhor. É o grato. É o grato. Vai ficar sacando, velho. Vamos. Vamos. Vamos lá e o leção. Ih, Drake. Vamos, vamos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. 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 É a primeira companhia, né? Vamos lá. A bola está quase calada. 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 A bola está quase calada.